Olá! Sejam bem-vindos ao Carolinando e ao quadro de Carolina. Chegou o frio, chegou a época de comer coisinhas gostosas, que dão um quentinho no coração para dar uma felicidade para a gente, esquecer um pouquinho desse frio né? Então nada melhor do que trazer aqui no canal uma receita chocolatuda e saborosa. A mousse tem origem francesa. Era muito comum no século 19 eles fazerem espumas. Eles chamavam de espuma a clara batida ou a nata batida. Era muito comum incorporar a essas espumas sabores doces ou salgados, como por exemplo, fiz aqui um creme de salmão, coloca na espuma. Para acrescentar sabor sabor a essa espuma, eles agregavam esses sabores. E no século 20, o artista Henri Toulouse-Lutraux, eu não sei falar francês direito, estou tentando. O Henri Toulouse-Lutraux pegou o chocolate meio amargo e adicionou a espuma e daí surgiu mousse de chocolate. Só que na época ele deu o nome de maionese de chocolate, porque não tinha ainda uma nomenclatura. Essa não era uma receita que já existia há muito tempo. Não era um clássico ainda. Passando o tempo, essa receita sofreu algumas alterações nela em si e no nome, que agora é chamada de mousse de chocolate. A mousse de chocolate meio amargo é a mais conhecida porque foi a primeira versão a ser criada, mas existem outras versões como com chocolate ao leite, com chocolate branco, com chocolate gold, enfim. Ela não tem uma única receita, ela tem variações por conta das diversas aplicações onde ela cabe. Então, por exemplo, se eu for fazer uma mousse daquelas que são empratadas, que a gente coloca num acetato, tira e ela fica bem firme, essas mousses eu preciso agregar uma gelatina. Mas é legal falar que quando a gente usa gelatina em qualquer preparação, ela vai tirar em torno de 30% do sabor daquela preparação. Ela puxa esse sabor. Então o sabor não vai ser tão intenso quanto se não houvesse gelatina. Não recomendo utilizar a gelatina para essa mousse que você vai servir num copinho, que você vai servir numa quenelle. De verdade, não precisa. Ela só vai tirar o sabor. Outra coisa legal de falar para vocês, aquela mousse de limão que a gente bate no liquidificador, leite condensado, creme de leite, limão, não é mousse, tá? Para ser mousse precisa desse básico, que é agregar essa espuma que eu falei para vocês, ou de creme de leite fresco, ou de nata, ou a clara em neve. Uma das receitas de mousse mais comum no mundo todo é aquela que leva gema na mistura de chocolate e clara em neve. Mas eu vou ensinar para vocês uma receita que eu amo, que é da mousse que eu mais gosto, que é feita à base do creme anglés. Eu ensinei para vocês já, tem um vídeo exclusivo com todo o passo a passo do creme anglés. Eu vou deixar aqui no card. Essa mousse, ela fica mais aveludada, então já pega o papel e caneta para anotar os ingredientes dessa mousse de chocolate perfeita. O creme anglés traz uma textura espetacular, gente. Não perde essa. Vale ouro essa receita, hein? E tá de graça. Então já aproveita para curtir esse vídeo, já fica ali gravadinho, você já ajuda a gente aqui no canal a alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Então a gente vai precisar do creme anglés, 150g. 150g de chocolate meio amargo ou amargo derretido. Eu tô usando aqui um chocolate de 53%. 16g de açúcar e 160g de creme de leite fresco. Essa mousse de chocolate que eu vou ensinar para vocês é dividida em três preparações. A primeira é o creme anglés, que aqui já tá pronto. A segunda é a mistura do creme anglés com chocolate derretido. E a terceira preparação é o chantilly que a gente vai bater e depois agregar aos poucos nessa mistura de chocolate com o anglés. Então bora colocar a mão na massa? Em um recipiente vazio, limpo, seco, você vai agregar o creme anglés e o chocolate derretido. A primeira é a mistura do creme anglés, que é a mistura do creme anglés. Agora que a gente agregou o anglés e o chocolate, a gente vai bater o chantilly. Pra você agregar o chantilly nessa mistura, ela precisa estar em temperatura ambiente. Agora a gente vai fazer o chantilly, que é muito simples. É só bater o creme de leite fresco com o açúcar. E como é uma quantidade pequena, eu vou bater no fuê mesmo. A gente vai agregar esse chantilly no creme. A gente não vai colocar de uma vez só, pra não perder a eração. A gente vai dividir em três partes. Então não coloca de uma vez. Você quer essa mousse aerada, gostosa. A gente vai abrir o chão. Vocês vão agregar assim, de baixo pra cima, tá? Sem movimentos bruscos, pra não perder o ar. Pronto, essa é a textura da nossa mousse de chocolate, perfeita, gostosa. Nesse momento, com a mousse pronta, você vai optar ou encaminhar o que você vai fazer com ela. Então, se você for rechear um bolo, você vai deixar ela assim no pote, cobre com um filme, não precisa grudar na superfície porque não tá quente. E leva pra geladeira por pelo menos 3 horas pra ela firmar. Se você for colocar em porções individuais, esse é o momento onde você vai porcionar. Esse é o momento que você vai encaminhar a sua mousse pro formato que você quer. Imagina isso aqui depois de gelado, como que não vai ficar. Ó. Ah, mas eu separei uma surpresinha pra vocês. Se você é fã de café, respire feliz e tranquilo, porque essa é a hora de brilhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora. Aqui tem um pouquinho de café solúvel, que eu fiz uma pastinha com um pouco de água. E a gente vai transformar um pouco desse mousse em mousse de chocolate com café. Vocês não esperavam por essa, né? Plot twist. Aqui também tem plot twist. Pronto, agora é só levar essas mousse pra geladeira por pelo menos 3 horas pra firmar. Vou mostrar pra vocês duas aplicações desse mousse delicioso que a gente fez. Antes de levar pra geladeira, eu acomodei ele em um copo e deixei ele bem bonitinho. Olha que legal. Ele já fica em uma porção bem legal pra você servir. E aqui é muito bonito se você quiser finalizar com umas frutas vermelhas em cima. Fica maravilhoso, gente. Inclusive, uma sugestão, hein? Esse mousse de chocolate intenso com geleia de cupuaçu é incrível. Casa muito bem. E a outra aplicação foi com o nosso mousse de café, que eu quis brincar um pouquinho utilizando caramelo. Então, coloquei esse chocolate, essas raspinhas de caramelo em cima. São duas sugestões de empratamento, duas sugestões de sabor diferentes. E o resto, ó, meu amigo, tá na sua imaginação. Você faz o que você quiser. Brinca. Gente, brinca. É sério. Eu ensino o básico aqui pra vocês, que são bases clássicas, que são o começo de uma coisa que pode ficar extremamente bonita, que pode elaborar, que você pode fazer da maneira que você quiser. E veja bem, o Anglese que eu ensinei pra vocês, que é uma das bases da confeitaria francesa, foi a base pra nossa mousse de chocolate. Então, vejam que com as bases, dá pra gente fazer muitas coisas. E depois que você reproduzir essas receitas, quando você for reproduzindo e fazendo, gente, me conta, porque eu quero muito saber, eu gosto de saber o que vocês estão achando. Me mandem fotos, me mandem os feedbacks. Vocês vão ver a textura que tá isso aqui. Então, vamos experimentar? Levíssima. Ela vai desmanchando na boca, vai derretendo assim. Vai envolvendo o paladar. Pica incrível. Vocês vão fazer uma vez, não vai ser só uma, vai ser várias. A partir do momento que você testar uma vez, você vai querer fazer sempre. Uma delícia já tradicional, essa daqui, tá perfeita. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, da história da mousse, da receita que eu passei pra vocês. Foi um prazer imenso compartilhar esse conteúdo com vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!